Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, hoje nós vamos falar sobre um rumor bizarro, é bizarro esse rumor, tá? Sobre GTA, sobre GTA 6, sobre o próprio GTA 5, GTA Online e novas expansões que viriam ano que vem Só pra deixar claro que isso é um rumor e parece absurdo Quando vocês começarem a escutar o falando vai parecer absurdo Mas existe um pouco de sentido em alguns aspectos de toda essa loucura que eu vou contar pra vocês aqui Mas é um rumor e o cara que vazou isso, supostamente, ele não é um desses que olha os códigos no computador e acha coisas não Ele é um cara que diz que tem conhecimentos de dentro da Rockstar, coisa e tal Obviamente é uma fonte anônima, mas saiu e está por todos os lugares aí da internet e dos sites americanos Então eu vou falar o que supostamente são esses rumores, é bastante coisa E se qualquer uma dessas se tornasse realidade ia ser muito interessante Mas eu não acho que, sei lá, se 20% disso virar realidade, bom, não sabemos Vamos começar então Primeiro lugar, galera, é que ele disse que o plano da Rockstar inicial era fazer que nem foi com o GTA 4 Eles lançavam o jogo, depois lançavam expansões Era o que a gente estava esperando, expansões do modo história e tal Só que com o sucesso do GTA Online, que foi surreal, eles nunca imaginaram que ia fazer um sucesso tão grande A intenção deles é lançar expansões pagas somente para o modo online E aí eu imaginaria assim, na minha cabeça, que isso seria estilo o que foram as Heists, certo? Que dá para dizer que a Heist não foi uma expansão, foi uma expansão, né? Foi uma expansão de graça, que eles tinham prometido desde o primeiro dia, então a gente recebeu Mas teve uma história, tinha cutscene, tinha um monte de coisa e foi foda Então se a gente esperar uma coisa muito maior do que isso, só para online Eu, eu, particularmente, eu preferia que fosse do modo história mesmo, sabe? A gente ter novos personagens, nova história, acho que ia ser muito foda Mas não acho que vai ser ruim eles fazendo isso, não, acho que vai ser muito bom, se acontecer Outra coisa que ele comenta é que o preço dessas expansões seria o equivalente ao preço de um jogo novo Um jogo novo é 60 dólares, galera Se a Rockstar fizer isso, é meio que ousadia pra caralho você botar um preço desse num DLC Eu acho bizarro e não tem como ninguém ficar a favor disso Isso é uma das partes que, para mim, é a mais bizarra de todos esses rumores que ele falou Para mim, essa é a parte mais bizarra, que a Rockstar cobraria um preço de um jogo novo em expansão em um DLC Nem Activision e EA fazem isso, eles cobram 50 dólares, quase 60, mas não é tudo isso Mas não sei, é caro, é caro E que isso seria uma das coisas que estaria atrasando o desenvolvimento do GTA 6 E que GTA 6 só seria lançado em 2020 por causa disso Mas a parte boa vem agora, se isso for realidade Ele diz que já tem mais três DLCs tipo esse dos motoqueiros, conforme for passando o tempo E que quando a Rockstar decidir lançar esses novos packs aí, essas novas expansões Iria precisar transformar o GTA 5 no estilo de um MMO Com muitas coisas pra se fazer, side quest, um monte de coisa Tá? Eu acho que ia ser bem legal E ele falou o seguinte, que isso também é meio bizarro a gente pensar agora Mas, sei lá, a parte da Rockstar tudo é possível Que quando eles fizeram o GTA 5, eles superestimaram a potência do Playstation 3 e do Xbox 360 E eles acharam que teria como fazer o que eles queriam E o que eles queriam? Eles queriam que o GTA 5 fosse que nem foi o San Andreas Que tivesse as três cidades E eles fizeram San Fierro e Las Venturas Só que eles não colocaram porque simplesmente os consoles da geração passada não aguentaram Não iam aguentar uma coisa dessa Porque só Louis Santos e Blaine County é gigantesco E a gente sabe que os consoles, né? O Play 3 e o Xbox 360 aguentaram no tranco o GTA 5 E não deu pra botar isso Ou seja, essas cidades já estariam prontas E seria isso que seria adicionado nessas expansões Na verdade, o que o cara fala é Que a primeira expansão que viria, traria Northankton Tipo direito, toda construída e tal, né? A parte que já tem o GTA 5 Só que maior, provavelmente Eles trariam Liberty City também Que é só pegar o GTA 4 Trariam San Fierro e trariam Las Venturas E que Vice City seria no GTA 6 lançado em 2020 É muita coisa pra digerir E é mais ou menos isso que ele falou Eu gostaria muito que essas coisas fossem verdade Eu adoraria que tudo isso fosse verdade Mas a gente não vai saber A não ser um dia que a Rockstar realmente anunciar uma coisa dessa O que a gente suspeita e que a gente sempre contesta É que a Rockstar lançou expansões para o GTA 4 E para o Red Dead Redemption primeiro Então onde estão essas expansões do GTA 5? Já são 3 anos de lançamento do GTA 5 E até agora nada Então a gente está esperando muito por isso A gente sabe que houveram os DLCs do modo online Só que os DLCs do modo online não se comparam com as expansões Que teve o Red Dead e teve o GTA 4 Nenhum deles Tudo bem, as Heist foi algo além É muito foda as Heist e tal Adicionou umas 10 horas de jogo Incrível Mas fora as Heist não teve nada que adicionou isso E vamos lembrar que as Heist foram adiadas em mais de um ano Era para ter saído no lançamento Sabe qual é? Então já estava trabalhando nisso há muito tempo E nunca foi a intenção de ser cobrado nem nada disso Era só uma parada que ia ter mesmo Então será que alguma dessas coisas é verdade? Eu gostaria que todas fossem, né? Não, tirando a parte de você ter que pagar um jogo novo pelas expansões Isso eu não concordo de maneira alguma Mas em questão de conteúdo Eu gostaria muito que tudo fosse assim Eu também gostaria que tivesse um DLC do modo história Mas se a gente não tiver um DLC do modo história E tiver uns novos mapas Ia ser uma loucura Ia ser uma loucura O que vocês acham disso, galera? Comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, gente Vídeos novos todos os dias e vários horários Clica no gostei, comenta aqui embaixo Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau